Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E, gente, eu tô aqui na feira de Cavaleiro. Cavaleiro. Cavaleiro Recife Pernambuco. Recife Pernambuco. E vou mostrar novamente pra vocês essas bolsas aqui lindas, maravilhosas. E vou também tá dando preço pra vocês. Ó, tá em promoção. Promoção de bolsas. E vou tá mostrando pra vocês os valores aqui. Porque teve muita gente que perguntou o valor das bolsas. Falou que eu não falei o valor das bolsas. Eu tava olhando realmente e não falei. Bom, gente, eu já achei essa aqui, ó, linda. Olha essa aqui. Tá vendo essa aqui? Essa aqui, linda, tá custando... Pera aí, deixa eu colocar aqui. Tá custando... 80 reais. Deixa eu ver. Aqui o preço dela. 80 reais. Tá custando 80 reais. Aí tem preta, verde. Verde, essa cor aqui, ó, linda essa cor. Que eu não sei como é o nome. Marrom, né? E tem essa aqui, ó. Rosa. Essas aqui, desses modelos, tá custando 80 reais. 80 reais. Tá vendo? Tá custando 80. E tem essas aqui que tá em promoção. Deixa eu aqui olhar o valor. Olha o valor. Deixa eu olhar aqui o valor. Essa aqui é 90 reais, ó. 90. Como é loja de chinês, aí... Olha o valor aqui, ó. Pra quem... Tá vendo? Ó, tem esse valor aqui. Mas o valor mesmo... É 90 reais aqui, ó. 90 reais. Esses modelos daqui de cima. São esses modelos. São as bolsas bonitas. 80 e 90 reais. Tem essa aqui, ó. Que tá linda. Esse modelo aqui tá custando 110. 110 reais, essas aqui, ó. Aí tem esse azul. Tem aquela ali lilás. 110 reais. Tem esse modelo aqui, ó. Também. Deixa eu ver aqui quanto é que tá custando essa. 90 reais também. Tá. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Pera aí. Deixa eu organizar aqui. Ó, gente. Isso aqui tá custando 90 reais. Desse modelo. 90. Tem essa aqui também, que eu achei linda. Essa aqui. Aqui tem um porta-moeda. Tem um porta-moeda aqui. E tá custando... 85 reais. E tá custando... 85. Esse modelo. Eu amei. Eu acho que eu gostei mais dessa aqui, ó. Tá vendo? Esse porta tem preta. Tem dessa cor aqui. Tem preta. Tem várias cores. Tem várias cores. Ó. Ó. Tem dela essa cor aqui. Beige. Beige não. Não lembro. Tem ela aqui preta. Tem essa cor. Tem essas assim, ó. Tem desses modelos também aqui embaixo. Olha essa aqui. Vamos ver o valor aqui, ó. 85 reais também. 85 reais. Vai ter ela dessa cor. Essa aqui, ó. Bonita elas, né? Nessa cor linda. Também tem esse modelo aqui que eu não mostrei pra vocês. Tem cada uma linda aqui. Eu acho que vou comprar pra mim aqui. Essa aqui tá custando... Deixa eu olhar aqui o preço. Eu não tô vendo o preço dessa aqui. Mas eu acho que é o mesmo valor dessa verde aqui. Que eu já mostrei o preço. Deve ser o mesmo valor. Tem essas aqui, ó. Esse modelo. Hoje, o vídeo de hoje é só bolsas. Eu acho que tá um pouco desorganizado. Que a gente procura preço das bolsas e não encontra. Peraí, encontrei aqui. Essa aqui. Essa aqui tá custando 100 reais. 100. 100 reais. Mas ela é muito linda. Essa aqui tá custando 100 reais. Essa aqui, 85. 85 reais. Essa aqui muito linda também. Vou mostrar direitinho pra vocês. Olha. Olha como essa aqui é linda. Olha, gente. Mano, eu tô... 85 reais essa. Aí, no caso, tem preta, né? Também que é o mesmo valor. 85. 100 reais. 100 reais essa aqui, ó. Essa aqui é 100. É uma bolsa menor. Pra você sair à noite com jantar, com o maridão, com o namorado. Aqui, ó. São 100 reais. E também tem bolsa, ó. Pra escola. Bolsa escolar. Qual o valor? Moço, qual o valor aqui? 180. Pronto. É 180. Eu perguntei aqui o... O rapaz, dono da loja. Isso que é 180. Ele tá dizendo que tem muitas no estoque. Olha aqui. Cada uma mais linda que a outra. Olha essa aqui. Alice ama essa aqui. Tem de Hulk, Homem-Aranha, né? Tem vários personagens aqui que tá falando. Olha. Princesa. Olha. Aqui tem mais bolsas. Muita bolsa mesmo. Muita bolsa aqui nessa... Nessa loja aqui do... Chinês. É chinês. A chinesa é japonês, não sei. Olha esse modelo, ó. Eu amei. Olha que linda. Eita, que eu venho aqui. Vou pôr uma bolsa aqui pra mim. Agora não, que eu tô lisa. Tem a verde, ó. Tem verde. Tem bege. Beige não. Acho que é uma... Olha essa menina, minha gente. Deixa eu ver o valor dela. 80 reais. Tem esse modelo aqui. Minha gente, olha como é isso aqui. Tem umas bolas assim, como se fossem umas pérola. Ah, que chique. Hum. Deixa eu ver o valor dela. 80 reais também. Tô achando que todas essas aqui de cima... Ah, não. Isso aqui tem essa... Olha essa preta. Que linda. Olha. Gente, eu não tenho muitas bolsas, não. Mas eu amo bolsas. Eu gosto muito de bolsas. Essa tá custando 90 reais. Essa aqui, essa preta. 90 reais. 90. 90 reais. Tem verde, tem preta, tem várias cores. Esse aqui, ó. 85. 85 essa aqui. É que não dá pra... Eu daqui tô vendo direitinho. Mas não sei se vocês dão pra ver. Ó. 85 reais. Vou colocar mais. 85. Porque tá um pouco apagado o valor. Essa aqui... Tô mostrando vários modelos pra vocês. Olha essa. Olha essa aqui. Até a cor tá linda. Quanto é que custa essa aqui? 100 reais. Ó. Tá vendo? 100 reais. Mas ela é muito linda. Ela é essa. Aí tem essa cor, né? Tem essa aqui, preta. Esse modelo. 90 reais. Pego 90. Essa cor. Tem aquela azulzinha. Muitas bolsas bonitas. Muitas mesmo. Eu descobri essa loja aqui em Cavaleiro, gente. Fiquei apaixonada por ela. Olha essa aqui. Tá custando... 100 reais. 100. Muita bolsa bonita mesmo. Tem pra você escolher. Ó. Tem essa verde linda. Agora vou dizer o valor pra você. Ela tá custando 90 reais essa aqui. Aí tem dessa cor. Por 90. 90. E aqui, ó. Coraçãozinho. 90 reais. Todas elas aqui é 90 reais. Olha essa. Como é linda. Olha. Muitas bolsas lindas, maravilhosas. Tem carteira também, ó. Muitas bolsas lindas, maravilhosas. Tem carteira também, ó. Muitas bolsas lindas, maravilhosas. Tem 30 reais essa aqui, ó. É mais ou menos isso de 30, 40 reais. Essa, 32 reais. É porque tá tão apagadinho o valor da bolsa. E é isso, gente. É só você chegar aqui, escolher o que você quiser. Tem de tudo. Tem de tudo. Vou gravar essas bolsas aqui, porque... Pra já se escolher. Olha que linda. Gente, cheguei de cavaleiro, gente. Cheguei agora. Menino, tá quente demais aqui, viu? Aqui em Recife tá muito quente, muito mesmo. Aí, meus amores, eu fui lá em Cavaleiro. Cavaleiro aqui em Recife. Cavaleiro. Aí comprei, entrei nessa loja que eu fui gravar lá. Aí eu peguei... Eu vi esse brinquedinho lá, ó. Eu achei tão lindinho. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Aí eu não resisti. Aí comprei pra Alice. Ó, que eu achei ele muito bonitinho. Olha. Vou abrir pra vocês. Que moça comprou. Olha, ele é assim, ó. Colocou a pilha. Aqui é um sapinho. Ó. Liga aqui. Onde é que liga? Olha. Pode fazer assim, ó. A gente aperta aqui, ó. Tá vendo? Eu achei muito interessante. Aí eu comprei pra Alice brincar. Vinte e dois reais. Aí ela colocou quatro pilhas. Aí saiu por vinte e seis. É só apertar aqui, ó. Tá bom? Aí comprei esse brinquedinho pra Alice. Vou desligar aqui, ó. Pronto. Aí comprei esse brinquedo aqui pra Alice. Que eu achei bonitinho ele. Eita. Coloca aqui. Pronto. E fui lá na Tropical. E fui lá na Tropical e comprei um vestido pra mim também. Que eu gostei muito. Fui dar uma olhadinha lá, ó. Comprei esse vestido pra ir pra igreja. Achei ele muito bonito. Olha, gente. Ó, acho que eu vou gostar. Quando eu tiver vestida, aí eu mostro pra vocês. Vou pra igreja com ele hoje. Tá vendo? Ele é simplesinho, ó. Ele é bem simples. Aí ele custou cem reais. Deixa eu ver a nota. A nota tá aqui dentro. Custou noventa e nove, noventa e nove. Cem reais, tá vendo? Noventa e nove, noventa e nove. Dá pra ver. Cem reais. E é isso, meus amores. A comprinha de hoje foi essa, né? Eu fui mais pra gravar o vídeo e comprar um negócio lá. Cavaleira. E aproveitei e comprei esse negócio. Eu tava precisando de comprar um vestido pra mim. E esse brinquedinho pra Alice. E é isso. Vou almoçar agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, comente e dê bastante like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.